Música Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me vendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Preciso pra mim Eu me lanço a teus braços Conte como meu refúgio É só eu te confundo Eu te adoro És o que eu preciso Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Ele está aqui O mundo antes de todo o Senhor A Ti eu vou clamar A Ti eu vou clamar Pois tudo vem em Ti E tudo está em Ti A Ti eu vou caminhar Nem estando na nossa direção Só a minha Tudo pode passar Teu amor jamais me deixar Estrela de existir De brilhar de existir Nova amanhã Preparado pra mim Tá Ti isso preparado pra mim Preparado pra mim Eu me vendo as Teus pás É tudo o que eu preciso E pra mim Eu me levanto Mas eu te faço Onde eu encontro Meu recurso Eu me levanto Mas eu te faço Eu me levanto Mas eu te faço Onde eu encontro Meu recurso De tal com a feel Sempre te faço Ai meu princípio Mas eu te faço Saya me levanto Nem лесu Mesmo de beras Eu te faço 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 Obrigado.